Boa noite pessoal, que saudade que eu estava de vocês. Mais uma noite para a gente falar sobre temas interessantes. Olha o assunto de hoje. O pastor, o líder, são seres humanos? Pergunta que eu te faço. Eu gosto de perguntar isso porque a cobrança que eu tenho observado com relação aos líderes e pastores tem sido algo desumano, gente. Como eu treino líderes cristãos aí em todo o Brasil, pelo Instituto Hagá, eu tenho aí observado e conhecido tantos líderes machucados, tantos líderes que estão se cobrando além do natural. Não existe super-homem e nem super-mulher, não. Mulher maravilha não existe, gente. E existem pessoas normais que querem fazer Deus sorrir, querem cuidar de vidas, querem pregar a palavra, mas são pessoas imperfeitas. A gente não pode ignorar o alto número de suicídios no meio da liderança. A função pastoral está listada aí entre as quatro atividades mais difíceis de se exercer, segundo aí resultado de uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos. Porque um pastor deve ser. Por que é difícil? O pastor tem que ser pregador. Ele tem que ser um exemplo. O pastor tem que ser pai. Olha as funções. E aí eu vou pegar pastor, pastora, líder, líder, ok? Líder, homem, mulher, marido ou esposa, conselheiro. Ele tem que ser conferencista. Ele tem que ser também o planejador. Ele tem que ser um ministro ali, coordenando ali na igreja. Missionário também, claro. Missões o pastor tem que fazer. Ele tem que ser o diretor. Já cansei. Acabou não, peraí. Ele tem que ser o mentor. Amigo? Também. Bom pagador? Também. Reconciliador? Daquilo que não tem nada a ver? Também. O líder tem que ser conselheiro matrimonial, conselheiro da juventude, líder de todo mundo, professor de Bíblia, intercessor. Ele tem que ser generoso, ele tem que ser honesto. Além de, às vezes, ele tem que ser o porteiro lá do templo, motorista dos irmãos, às vezes, cuidar da limpeza, liderar o louvor, ficar às vezes com as crianças. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Estou falando de gente, tá? Peraí, é gente. Estou falando isso tudo para uma pessoa. Ele tem que ser o servo de todos. Ele tem que auxiliar de reforma e construção. Tem obra na igreja? Ele tem que ser o auxiliar ali. Ele tem que ser artista, criativo, também saco de pancada. Além disso, gente, todo pastor, ele enfrenta constantemente críticas do tipo. Ah, o sermão não me satisfaz. Ah, nem. Nós estamos achando o culto muito longo. Ah, os filhos do pastor têm que ser os melhores, né? Porque, senão, o seu filho pecou, o seu filho errou. Às vezes, as crianças, os filhos de pastor, a pressão é tão grande. Foi feito um estudo e há um grande número de filhos de líderes que se desviam. O número é muito alto. Por causa dessa perfeição que não existe. Quer ver outra cobrança? Todo pastor é ladrão. O pastor gosta de dinheiro. Ah, o pastor, ele é politiqueiro. Ah, nossa, pastor, acho que ele é muito metido. Ah, eu estou achando esse pastor. Qual é a sua função? Você não trabalha? Não, sou pastor. Acho que o pastor é vagabundo. Tem nada para fazer, você é pastor. Ah, é a mulher do pastor. Coitada, a mulher do pastor, quando não é pastora. Hum, não é de Deus. Nossa, ela nem se envolve. Nossa, o ministério dela é só a casa dela. Ela não vai se envolver aqui na igreja. Gente, o pastor, ele não pode passear, que está gastando o dízimo. Sem noção. Todo pastor é mentiroso. O pastor não pode tirar férias, né? Porque se o irmão ligar e está desesperado, o pastor tem que atender, ué. O pastor não pode ficar cansado, não. No final de semana já não tem, né? Mas os outros tem. Tem que estar em todos os eventos. Senão a ovelha fica triste. O pastor, ele é muito mandão. Ele é ditador, estou falando. Coisas normais que eu tenho visto. Dia a dia, temos cuidado de tantas pessoas. O pastor não foi na minha casa. Estou chateada. O pastor não me chamou para orar. O pastor não me visita. Vocês já ouviram isso? Gente, uma das coisas mais difíceis aí na vida de um pastor é saber aí que as pessoas que dizem amá-lo o trairão e o abandonarão. E possivelmente nunca irão lembrar aí do quanto ele ajudou e foi importante aí na sua vida e em sua família. Por inúmeros motivos, né? O pastor é muitas vezes a pessoa mais solitária da igreja. Você sabia disso? O mais esquecido? Você pode ver aí um pastor cercado de pessoas, mas muito raramente são pessoas preocupadas aí com os seus problemas. Ou necessidades. Ou mesmo com a sua vida. Até a gente está precisando desejar alguma coisa, né? Quase nunca a maioria dos irmãos da igreja visita, faz uma surpresa, liga para o pastor. Para nada, só para abençoar. Isso é raro. Por isso eu gostaria de dar aí alguns conselhos para você. Porque nós podemos ser um instrumento de bênção na vida do outro. Se você tem um pastor ou tem aí como amigos aí os filhos do pastor, cuide deles. Foi feita aí essa pesquisa de alto índice de desviados, o alto índice de suicídios, essa cobrança excessiva de perfeição que não existe. Cuide do seu pastor, cuide da família dele. Proteja, gente. Ora com ele. Conecta com a visão. Deixa a camisa. Está entendendo? Apoia. Mas acima de tudo, ama. Ele é gente. Não fala pelas costas do seu pastor não, gente. Não faça insinuações falsas e levianas sobre a pessoa ou a liderança dele. Eu digo para você, é tempo de a gente tomar cuidado. Jeremias 3,15 fala, e eu lhe darei pastores de acordo com o meu coração, para que possam alimentá-lo com conhecimento e compreensão. Portanto, cuide deles, porque eles cuidam de suas almas, gente. Como aquele que deve prestar contas, né? Honre a vida de todos aqueles homens de Deus que sacrificaram tantas coisas, incluindo algumas das necessidades da sua família, para atender aí o chamado de Deus. E você está fazendo parte desse chamado. Valoriza o tempo que um pastor dedica. Você não sabe o quanto a sua família valorizaria esse tempo se estivesse do lado dele. Não esquece que o seu pastor tem problemas como você. Passa lutas como você. Mulher isso, tem TPM como você. Tem dificuldades como você. Lembra sempre aí que o pastor, ele não tem que estar à sua disposição o tempo todo. Lembra sempre que o pastor, ele alterou a agenda dele, às vezes. Mudou a agenda dele para cuidar de você. Não se esqueça aí que o pastor, o líder, está indo te ajudar a resolver um problema que ele não arrumou. O problema é seu. O problema não é do pastor. A responsabilidade não é do pastor. Não foi o pastor quem criou essa situação. Portanto, não queira aí que o pastor, em minutos, resolva problemas de anos cultivados aí pelos seus erros e das pessoas aí que te rodeiam. Não transfira suas responsabilidades para o seu líder ou para o seu pastor, não, ok? Não procure o pastor apenas quando é problema. Procura. Se tem interesse também. Não esquece aí também de testemunhar as bênçãos com o seu pastor. Seu pastor se alegra com a sua alegria. É maravilhoso ver aí as transformações de Deus na vida das nossas ovelhas. Então, conta mesmo, porque isso aumenta a fé do pastor. Então, eu quero dizer para você, pastores, líderes, são seres humanos? São seres humanos. Cuide deles. Cuide deles com muito carinho, com muito amor, porque eles têm se dedicado a cuidar de você também. Ok? Eu quero aproveitar e deixar aqui, ó, minhas redes sociais. Carol Malta Oficial. Isso aí. Carol Malta Oficial. Entra ali no Instagram. Pode mandar um direct para mim. Você pode entrar ali no YouTube. Tem pregações e administrações. Entra na fanpage, ali no Facebook, para a gente caminhar mais pertinho. E também tem aqui o contato 319-8582-3000. Você pode aí mandar seu convite. Vai ser uma honra poder estar caminhando bem pertinho de você. Que o Senhor te abençoe grandemente. E Deus é um Deus que escolhe toda a liderança. Se Ele te deu esse pastor, é porque você precisa dele. Abençoe-o. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.